Alimento Diário, série E, então virá o fim. Título do volume 6, A Vinda do Senhor Está às Portas. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, O Abominável da Desolação. Sexta-feira, ler com oração Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. As três sessões da resposta do Senhor aos discípulos. Depois que se retirou do templo, Jesus subiu com os discípulos ao Monte das Oliveiras, de onde lançou um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou. Ali no monte, os discípulos perguntaram-lhe, Dizem-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus 24, versículo 3, parte b. A resposta do Senhor compreende os capítulos 24 e 25 de Mateus, E, para entendê-la bem, vamos dividi-la em três sessões. A primeira diz respeito aos judeus. Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 31, e deve ser interpretada de forma literal. Por exemplo, inverno, no versículo 20, é mesmo a estação do ano. A segunda é referente à igreja. Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao capítulo 25, versículo 30, E deve ser interpretada espiritualmente. Por exemplo, o verão, no versículo 32, simboliza o período do final dos tempos. E a terceira diz respeito aos gentios, às nações. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, e deve ser interpretada literalmente. Em relação aos judeus, a resposta de Jesus foi, Vê de que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículos 4 e 5. Parte da resposta foi dada dessa maneira, porque a nação de Israel está aguardando ansiosamente a chegada do Messias no final dos tempos. Jesus, o Cristo, o Messias, já veio. Porém, Israel não o recebeu. Hoje o ambiente está cada vez mais propício para os falsos cristos aparecerem, e infelizmente muitos serão enganados. Jesus também profetizou sobre guerras, fomes e terremotos em vários lugares. Versículos 6 e 7. Querido leitor, a guerra no leste europeu ainda trará muito sofrimento ao mundo. Como é uma região produtora de alimentos, as terras arrasadas pela guerra não produzirão, a fome surgirá, os preços subirão, e a inflação aumentará nas nações, podendo causar um colapso mundial. Tais eventos são apenas o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 8. De acordo com a seguinte nota, o grande retorno de Jesus em glória marca o final da ordem mundana na qual vivemos. Porém, antes disso, surgirão muitos enganadores, falsos Messias, Cristos. O tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial. Tribulações, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, no clima, falsos profetas por toda parte, multiplicação da iniquidade, maldade e da arrogância científica, lascívia, bestialidades, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Todos esses são apenas sinais que criam um ambiente para a manifestação do maior dos sinais. A pregação do Evangelho até os confins da terra. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então virá o fim. Nota 3, parcial, de Mateus capítulo 24, versículo 15, da versão King James atualizada. Já temos visto alterações climáticas como frio, calor, seca e inundações em vários lugares. Todavia, o maior sinal da vinda do Senhor é a pregação do Evangelho do Reino, que é um viver real, pois a mera teoria não é suficiente. Graças a Deus, hoje Ele nos tem levado ao nível da realidade do Reino dos Céus, pois nós não pregamos uma coisa e vivemos outra. Pregamos aquilo que vivemos. Estamos vivendo na realidade do Reino dos Céus. Por exemplo, nossa oração nas ruas tem tocado as pessoas no íntimo e elas dão testemunho de como é diferente a oração. A razão é que temos a realidade, porque procuramos viver debaixo do governo celestial. Jesus alertou, sereis atribulados, Mateus 24, 9. Isso se aplica muito bem ao que o Senhor disse quando enviou os doze. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Capítulo 10, versículos 17 ao 20. Na época dos apóstolos, já havia perseguição contra os cristãos. E quando chegar o final dos tempos, o ambiente será o mesmo. Contudo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. A pregação do Evangelho do Reino inclui cada um de nós. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, 14. Mesmo estando no contexto da profissia aos judeus, esse versículo não se restringe a eles, pois a tarefa é da igreja. Alguns intérpretes do passado afirmavam que esse versículo é exclusivamente para os judeus. Mas os judeus não têm pregado o Evangelho do Reino. Pelo contrário, a igreja é quem vive a realidade do Reino dos Céus. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho do Reino, pois essa prática dita a chegada do fim dos tempos. À medida que usamos as ferramentas que o Senhor nos deu, mais pessoas são alcançadas para a edificação da igreja e, por conseguinte, os eventos seculares acontecem e a grande tribulação se aproxima, tal qual o Senhor Jesus profetizou. Em Mateus capítulo 24, lemos Ainda não é o fim, versículo 6, parte B. Esse trecho é explicado pela seguinte nota. A expressão O fim denota a consumação desta era, versículo 3, Daniel capítulo 12, versículo 4, 6, 7 e 9, que serão os três anos e meio da grande tribulação. Embora os versículos 6 ao 9 e 14 estejam na sessão relativa a Israel, as tribulações e a pregação do Evangelho mencionadas nesses versículos ocorrem de modo geral no mundo todo, desde o tempo da ascensão de Cristo até ao fim desta era. O versículo 15, logo depois do versículo 14, fala do início da grande tribulação, versículo 21, quando o anticristo colocará sua imagem no templo de Deus, a qual se tornará, sim, a abominação da desolação. Nota 2, de Mateus 24, 6, da versão restauração. Amanhã continuaremos com as sessões da resposta de Jesus aos discípulos. Pergunta de hoje, quais são as três sessões da resposta do Senhor a seus discípulos? Jesus é o Senhor.